Rapidinhas do Alta Renda, hoje sobre o Banco Inter, novidades aí no pedaço. Vamos à notícia sobre o Banco Inter. O Banco Inter lançou aí uma parceria com a máquina de cartão, a BIM, né? Onde os clientes podem passar, quem tem empresa e tem a maquininha no seu estabelecimento, pode passar o cartão de crédito, débito e voucher, né? Já está disponibilizado na maquininha da BIM junto com o Banco Inter. Se você já é nosso correntista, é só pedir a transferência do seu domicílio com recredenciado para o Banco Inter. Se ainda não é, peça agora o seu convite, né? Você pode solicitar o convite através do site do Banco Inter, abrir a conta PJ e pedir essa maquininha parceria BIM com o Banco Inter. Muitos já recebem através da sua plataforma digital da conta jurídica a mensagem para pedir a maquininha BIM e também com taxas reduzidas para alguns clientes que estão recebendo essa mensagem aí, tá? Você pode ter aí taxas a partir de 1,80% no débito, 2% no crédito à vista, antecipação automática com adesão da maquininha BIM 1% ao mês e antecipação automática nas demais credenciadoras 1,5% ao mês, tá? Convém com as principais máquinas de cartão para recebimento das suas vendas no crédito e no débito. Então, era isso que eu queria trazer para vocês sobre a novidade agora. O Banco Inter fechou a parceria com a máquina de cartões BIM, né? Essa BIM eu já conheço, trabalhei com ela também, boa por sinal. E o Banco Inter, nesse momento, deve estar querendo ganhar mercado através das maquininhas de cartões e mais receita com isso, né? Então, você imagina quantos clientes devem ter a conta jurídica, a PJ, solicitar a maquininha de cartão BIM no seu estabelecimento, e dar uma marca de cartão BIM no seu estabelecimento, os clientes passam cartões à rebelia nessa maquininha e, nesse caso, o Banco Inter ganha mais uma receita para as suas contas aí, né? Então, o Banco Inter, nada bobo, lança, então, uma parceria com a BIM, que maravilha, né? Pelo menos mostra que o Banco Inter não está parado, que o Banco Inter está ativo aí, buscando novidades cada vez mais para nós, que somos consumidores, não é verdade? Parabéns aí para o Banco Inter, por mais uma novidade aí, que é a parceria BIM com o Banco Inter. Essa foi a rapidinha de hoje do Alta Renda, referente à parceria BIM com o Banco Inter. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!